Olá, você viu? Nós teremos concurso para a Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio para OPEBA, o ICISMEP. Esse concurso será feito pela Banca Fundep e são 22 vagas nível médio e superior. A remuneração vai de R$ 1.700 a R$ 3.500. Inscrições de 29 de março a 28 de abril. E olha as provas, 11 de junho de 2023. Que coisa boa, você tem um tempo para estudar, não é? Mas olha, se a gente fica de ano muito para começar a estudar, o que acontece é o seguinte, quem começa antes sai na frente, né? Porque deixar para começar a estudar a final de maio, isso muita gente vai fazer. Por que não aproveitar e recomeçar a estudar agora e já garantir essa vaga, não é? Olha, muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino, eu tenho 39 anos de experiência com concursos públicos e trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. E que também é a matéria que, infelizmente, mais reprova no concurso, tá? Eu vou conversar com você aqui sobre o programa de língua portuguesa e vou fazer também algumas questões da Banca Fundep para que você possa conhecer um pouco mais da banca que vai organizar esse concurso. Então, veja só, o programa que foi pedido, se você for observar o programa do ensino médio e do ensino superior, basicamente eles trocaram ordem só dos termos que aparecem aqui dentro. Então, eu marquei aqui no ensino superior para você ver. Tem a análise de texto envolvendo aqui a leitura, né? A parte da compreensão desse texto e também a interpretação, que seria aquilo que aparece subentendido ou pressuposto, ou seja, implícito dentro do texto. Também aparece aqui a tipologia textual. Seria esse texto descritivo? Seria narrativo? Seria um texto argumentativo? Seria só expositivo ou ele argumenta? Ele procura defender um ponto de vista. Será que ele é um texto injuntivo? O que é isso, Zezé? Ah, é o texto instrucional, é aquele que dá uma instrução, igual, por exemplo, um manual, uma receita de bolo, etc. E também os gêneros textuais. Você sabe a diferença de um conto para uma crônica? De uma notícia para uma reportagem? Então, a gente precisa conhecer isso. Bem como as variedades linguísticas e essas situações de comunicação. Será que ali dentro existe regionalismo? Será que ali dentro existe um estrangeirismo? Ou um neologismo, a criação de uma palavra? Será que nós temos ali dentro, por exemplo, uma marca de oralidade nessa comunicação? Quando se fala em coesão e coerência, há esse tema sempre muito cobrado em concurso público. Se você usa o pronome este, esse ou aquele, ele pode fazer uma mudança no seu sentido da frase. Se você usa, por exemplo, uma conjunção mas, se você trocá-la por uma conjunção, por exemplo, quando, isso vai causar uma alteração de sentido. E isso daí vai prejudicar a coerência, por exemplo. Então, é muito importante a gente observar isso. Veja que aparece aqui pra gente a semântica, quando envolve sinônimo, antônimo, polissemia. Polissemia é semia, é de semântica. Semântica é sentido. Quer dizer, a palavra tem vários sentidos. Então, pra você descobrir o sentido, é necessário você observar o contexto. Veja que aparece aqui dentro a ortografia. Não é só olhar se uma palavra escreve com S ou Z. Entra aqui dentro pra gente parônimos e homônimos, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui, mal com U, mal com L, ratificar, retificar. Nós temos aquelas expressões que causam dificuldades, a fim junto, a fim separado, emprego do hífen, como também acentuação, envolvendo aí, nesses dois tópicos, o novo acordo ortográfico. Você conhece o novo acordo ortográfico? Pois a gente precisa saber. Veja que aparece as funções de linguagem, né? Então, vem aquela emotiva, afática. Então, dependendo qual é o elemento da comunicação que tem ali um destaque maior, que tem ali uma prevalência. Veja que aparece aqui a questão de argumentação. E isso aqui é muito interessante. Quando a gente fala em argumentação, a gente tem que pensar nas estratégias argumentativas. Você dar um exemplo é uma estratégia argumentativa. Você usar um discurso de autoridade. Então, você cita, por exemplo, uma Constituição Federal ou um especialista naquele assunto. Isso é argumento de autoridade. Isso é uma estratégia argumentativa. Então, temos que conhecê-los. Veja que aparece aqui, além dessa questão de multissemióticos, né? De várias simologias ali dentro. Olha a questão dos recursos verbais e não verbais. Você pega uma charge, por exemplo. Na charge tem a parte escrita e tem a parte da ilustração, que é o não verbal. E aquilo tem que ser lido também. Como eu leio aquilo? Tá? Então, é sempre muito importante a gente saber isso daí. Veja que aparece aqui que os conhecimentos linguísticos, de acordo com a gramática tradicional. Então, eles cobram aqui formação de palavras e a seleção vocabular. Então, por exemplo, você vai usar a palavra imoral ou amoral? Você sabe que essas duas palavras foram formadas com a colocação de um prefixo. E uma, o in, que indica negação. E no outro, o a, que é uma ausência. A ausência da moral não é o mesmo que a negação da moral. Então, isso envolve a questão da seleção vocabular. Veja que aparece aqui classes de palavras. Então, as dez classes de palavras. Então, nós temos aqui artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não é só identificar, não. Você tem que saber empregar. E não é só verbo, não. São todas as classes. Então, se eu tenho, por exemplo, um oi e um li. Quando eu uso oi e quando eu uso li? Amo ou amo li? Por que eu tenho que dizer amo oi e não amo li? E a colocação pronominal. Esse pronome tem que ficar antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Quer dizer, próclise, ênclise ou mesóclise. Precisamos estudar isso. Veja que aqui fala da estruturação sintática. Então, é a sintaxe. Você sabe quando é um complemento nominal, ou uma junta de nominal, ou um objeto indireto? Pois a gente tem que saber isso. Isso está aqui dentro. Bem como as orações no período. Aquilo é uma oração coordenada, ou aquilo é uma oração subordinada. Que tipo de subordinada que ela é? Você sabia que cada oração tem uma marquinha que é só dela? E isso faz ficar muito fácil de você bater o olho e identificar a análise? Você acha impossível? Pois é fácil de você fazer isso. E temos aqui dentro também a questão da semântica. Como eu já te falei, que é a questão do sentido que é que ele expressa ali dentro. Um complemento nominal, por exemplo, se referindo a um substantivo abstrato, pode indicar um alvo de uma ação. Ao passo que o adjunto adnominal pode envolver um agente de uma ação. Então, isso muda o sentido e a leitura dada a uma frase. Você vai dizer, mas eu não sei nem o que é adjunto adnominal, nem complemento nominal. Como é que eu vou saber o que é um substantivo abstrato? Isso tudo é estudado. Bem, aparece aqui dentro, quando falamos de sintaxe, o estudo da regência, o estudo da concordância, da pontuação. E quando se fala de regência, automaticamente o estudo de crase. Então, veja que é um programa muito grande. Aí você fala, ah, não tem problema não, eu tenho tempo. Eu pego a bibliografia e leio a bibliografia toda. Dá uma olhadinha na referência bibliográfica para esse concurso. Olha só, ler e compreender, contribuição à tipologia textual, argumentação, tá? Semântica. Você está notando? Nós temos aqui um livro sobre funções de linguagem, um livro inteirinho sobre isso. Nós temos aqui uma gramática, nós temos aqui outra gramática. Tá vendo quanta coisa aqui dentro? Temos dicionário, temos o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, temos aqui essa parte ligada a texto. Olha, é muita coisa. Se você for pensar que você ainda tem várias matérias para estudar e não só o português, fica muito difícil, mesmo a prova estendo lá na frente. E além disso, você tem que estudar fazendo exercícios. Você tem que conhecer a banca Fundep, porque cada banca tem uma característica. Cezé, como que eu faço para estudar isso tudo, para fazer exercício e ainda conhecer a banca? Pois é, eu montei para você um curso de português em questões comentadas da banca Fundep. Lá eu resolvo 100 questões de português da banca que vai preparar o seu concurso. Veja, eu passo para você uma prova, você faz essa prova, corrige, e aí você assiste ao meu vídeo referente a esta aula. Lá eu trabalho uma por uma das questões, explicando a parte gramatical necessária, trabalhando com você o texto, mostrando como ler aquele texto, como descobrir aquilo que está explícito ou implícito dentro daquele texto. E eu vou fazendo isso, explicando também as possíveis pegadinhas da banca. E aí, depois você recebe, tem mais uma prova e passa o mesmo caminho, depois mais uma e o mesmo caminho. E bom é que você também recebe os PDFs que são essenciais você saber. Não é pegar uma postilha inteira e ficar lendo, não. É aquilo que é necessário que você guarde para fazer a sua prova, tá? Que você estude. Então, são PDFs que eu passo para você e vou sinalizando. Olha, tá vendo essa questão? Essa questão envolve aquele PDF de conjunção que eu passei. Então, você vai lá e vai estudar aquele PDF que eu passei. E além de tudo, se você tiver dúvida, mesmo depois da minha aula, você pode mandar as suas dúvidas que eu vou esclarecer para você, certo? Então, é um trabalho bem individualizado aí, certo? Bem, se você não conhece a Banca Fundep, eu selecionei aqui duas questões. Eu coloquei aqui uma questão de 2022 para a Prefeitura de Bom Sucesso Minas Gerais para fonoaudiólogo, ou seja, uma questão de nível superior. E diz assim, releia a frase a seguir. Todos esses senhores parecem que não sabem o que é a vontade dos outros. O verbo é em destaque na frase. Ué, você pensa assim, todos esses senhores é o sujeito. Parece é o verbo. Não deveria ser parecem, já que está escrito todos esses senhores? Aí você vai notar que vai aparecer na letra B, por exemplo. Está... não, na letra B, não. Na letra D. Está incorretamente empregado no singular. É interessante como que eles não colocaram isso de cara na letra A, porque é a primeira coisa que a pessoa pensa. A questão é a ordem. Essa frase não está na ordem direta. A banca gosta disso. A ordem direta é quando você tem o sujeito, depois o verbo, depois lá o predicado. Aqui, na verdade, você vai observar que eu tenho duas orações. Uma oração começa aqui, ó. Que não sabem o que é a vontade dos outros. Só que todos esses senhores, isso aqui, ó, deveria estar escrito aqui, ó. Ou seja, que todos esses senhores não sabem, olha lá o plural, o que é a vontade dos outros. Então, na verdade, eu tenho duas orações. A primeira é parece. E a segunda é que todos esses senhores não sabem o que é a vontade dos outros. Ou seja, parece isto, isto parece. Notou? Então, na verdade, esse parece aqui, ele concorda com uma oração, olha a presença do verbo lá, né? Na qual aparece intercalado. Então, todos esses senhores vêm pra cá pra ficar. Parece que todos esses senhores não sabem o que é a vontade dos outros. Então, parece, está concordando com a oração, por isso eu disse, parece isto. E ele apareceu intercalado na frase. Resposta letra A. Então, veja, não é incorreto. Na letra B diz, está corretamente empregado no singular devido a silépice de pessoa. Não. O que é silépice de pessoa? A silépice de pessoa é quando você tem, por exemplo, um sujeito no singular e você usa o verbo no plural, tá? E você faz isso daí por causa de uma concordância com uma ideia que existe ali dentro. Vou te dar um exemplo de uma silépice. A pessoa diz assim, Vossa santidade está cansado. Vossa santidade é um termo que tem todas as características de feminino, ainda mais pela presença do vossa. Mas eu digo cansado porque vossa santidade é o papa. Então, isso é uma silépice de gênero. Notou? Eu falo pra você, por exemplo, eu construo uma frase dizendo, Os brasileiros somos improvisadores. Os brasileiros é terceira pessoa. Eu disse somos, primeira. Por quê? Porque eu sou brasileira e eu sou improvisadora. Então, eu fiz uma silépice de pessoa. Não foi isso que aconteceu aí. Não houve silépice de pessoa. Concorda com o sujeito oracional a ele anteposto. Essa daqui poderia pegar muita gente. Porque realmente o que todos esses senhores não sabem, né? Isso é um sujeito oracional. Isso aqui é uma oração que funciona como sujeito. Mas, veja, anteposto quer dizer posto antes. Todos esses senhores, isso não é oração. Tá? Isso não é oração. Porque pra ser oração tem que ter verbo. E em todos esses senhores não há verbo. Notou? Então, veja, simplesmente a posição foi trocada. O verbo, ele está intercalado na oração com a qual ele concorda. Resposta letra A. Viu? É assim que a gente faz uma questão. Não é simplesmente falar, é letra A, né? Porque tá intercalado. Tá, mas tá intercalado por quê? É isso que eu mostro pra você. E você, a partir de aí, desse momento, você começa a entender onde que a banca pega você. Certo? Olha só. Eu selecionei também aqui uma prova de 2022 da Universidade Federal de Juiz de Fora pra técnico em contabilidade. E diz assim, releia a frase a seguir transcrita do texto. Havia um rapaz que tinha fama de mentiroso. Ao se passar um rapaz para o plural, a frase de acordo com a norma padrão, quer dizer, com a norma culta, como ficaria? Então, se eu passasse isso aqui para uns rapazes, por exemplo, o que que nós vamos observar? O verbo haver, quando ele está sendo usado no sentido de existir ou no sentido de acontecer, acontecer, esse verbo haver, não existir e o acontecer, mas o haver, ele é verbo impessoal. Ou seja, não existe um sujeito ali. Trata-se de oração sem sujeito. Por essa razão, o verbo fica obrigatoriamente no singular. Isso com o haver. Se fosse o existir e o acontecer, eles concordariam normalmente. Então, um rapaz aqui ou uns rapazes, isso aí não é sujeito. Isso aí é objeto direto. O verbo não pode concordar. Então, ele tem que ficar no singular. Sendo assim, eliminei a primeira, eliminei a terceira e eliminei a última, que inclusive mudou até o tempo do verbo. Então, agora eu tenho havia e havia. Ótimo, já sei que a resposta será ou B ou D. Agora vamos para o próximo verbo. O próximo verbo é o verbo ter. O verbo ter aqui está com sentido de possuir. Como ele está com sentido de possuir, ele concorda normalmente com o sujeito. Então, se aqui está um rapaz, que tinha. O que substitui o rapaz, funcionando como sujeito da oração. Se eu passo para uns rapazes, que tinham. Então, tem que haver a concordância. Pois é, mas aqui está no plural e aqui está no plural. E em todas estão no plural. Agora, a questão será isso aqui, ó. Fama de mentiroso. O que vai variar neste caso? Bem, eles tinham fama. A fama era uma só. Mas a fama era de que eles mentiam. Ou seja, de que eles eram mentirosos. Então, fama no singular, mentirosos no plural. Aqui embaixo fizeram o contrário. Colocaram famas e mentiroso. Então, resposta letra B. Viu quanta coisa importante? Agora, se em vez do verbo haver fosse o verbo existir, ele concordaria com um rapaz ou um rapazes. Já que isso daí seria sujeito. Então, ficaria existia um rapaz ou existiam uns rapazes. Mas o verbo haver, não. Ele é impessoal quando está no sentido de existir ou acontecer. Viu? Trabalhamos as questões com o máximo de carinho para que você conheça o que a banca faz, para que você conheça o que a banca mais cobra e para que você conheça o assunto que será cobrado. Então, se você gostou aí da ideia de trabalhar conosco, de aprender com a gente de uma maneira bem dinâmica, bem rápida e bem determinada para o seu sucesso, entra aí no site ou bata um papo lá no WhatsApp que você vai descobrir que você pode fazer um curso com muita qualidade por um preço muito humano. Tá certo? Pode ter certeza que eu vou ficar na torcida por você e você vai descobrir que estudar português com a Zezé Barino pode ser simples assim. Muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz para você. Paz e luz para você.